E de Assis, fora essa participação no flagrota na Record, teve uma ossada que foi encontrada recentemente, lembra? Nós falamos aqui a respeito de espojos, restos humanos, num local lá na cidade de Assis, no fim do mês passado, né, Fábio Rosa? Fábio Rosa, a partir de Marília, nos traz as informações. Descobrimos quem morreu, fizeram o tal do DNA ou não? Bem-vindo. Exatamente, Rodrigo. Uma ótima tarde a todos. Falamos ao vivo aqui da redação da nossa sucursal em Marília para o esclarecimento, né, o desfecho desse caso que, na verdade, começou no ano passado, em setembro do ano passado, com o desaparecimento da dona Maria José da Silva Flóter. Há duas semanas, aproximadamente, no dia 24 de junho, quando noticiamos aqui o encontro, né, dessa ossada lá no Jardim Santa Clara, em Assis, mais precisamente, no prolongamento ali, no finalzinho da rua Pedro Álvares Cabral, já lá numa área descampada, né, que havia sido queimada, nós já cogitávamos a hipótese, né, de ser a ossada da dona Maria José. Esse material tinha sido levado para São Paulo e ontem foi feita a confirmação de que realmente se trata dos restos mortais da dona Maria José da Silva Flóter, que tinha 72 anos e estava desaparecida desde o dia 24 de setembro do ano passado. Nós estivemos, inclusive, na casa da família, conversamos com a filha, com o marido dela também, que contaram ali que ela tinha Alzheimer. E aí, por um descuido, a chave acabou ficando no portão, ela conseguiu sair, provavelmente, para dar uma volta, deve ter também se perdido, e aí a gente mostrou todo o esforço da família para tentar localizar a dona Maria José, mas, infelizmente, foi em vão. Esse caso, então, só teve o desfecho agora com a confirmação de que aquela ossada encontrada, então, lá no Jardim Santa Clara, é mesmo da dona Maria José da Silva Flóter. Os restos mortais vão ser trazidos de volta para Assis, muito provavelmente amanhã mesmo, na sexta-feira, quando será feito, então, o velório e o sepultamento. Infelizmente, o Rodrigo, marido da idosa, o seu William Flóter, que eu disse que participou daquela reportagem conosco em setembro do ano passado, morreu antes de descobrir o paradeiro da esposa. Obrigado. Obrigado.